E aí família, hoje nós vamos gravar aquele vídeo lá, tá da hora? Nós vamos gravar nós dando um rolê aqui, de bai, cosa, estouro. Agora nós vamos lá na casa do Vitinho, a hora que ele estiver pronto eu volto com vocês, demorou? Aí, tá ligado? Pra quem não tá entendendo, o nosso rolê vai ser assim. Nós vamos descer porque hoje é aniversário da minha cidade, minha cidade é zica pra caralho, tá ligado? Então nós vamos descer lá embaixo, dar uma voltinha ver como é que tá, o que tá tendo. Aí depois que nós fizermos isso, nós vamos dar uma volta, mostrar pra vocês, tá ligado? O bagulho, depois nós vamos apostar, hoje é domingo. Não sei quando esse vídeo vai sair, vai demorar, mas agora estamos esperando o Vitinho pra nós poder ir, mano. Porque tá molhado o bagulho aqui. Já já nós voltamos aí pra vocês, morou? Morou, tio, agora chama no grau, vai! Aí molecada, esse é o do grau. Todo mundo cai pra trás, meu cachorro. É, os freios bons pra caramba. Vai lá. Vai que vai, mano. Vai lá. Aí vai, aí vai. Lecão. Meu caralho, buraco. Que vento, tio. Toma, logo uma atada. Se o meu freio fosse assim. Tá prendendo a dar matada. Tá ligado, mano. Tá prendendo muito, tio. Minha baguinha de alumínio. E ela joga. Começa a jogar muito pro lado. Ainda mais que quer aberto, tá ligado? Vai. Pode ir, mano. Quero ver você descer até lá embaixo, ó. O bagulho é louco aqui, hein. Descidinha do grau, filho. Aí sim, moleque. Quase no fundo. Aí vamos chegar aqui onde que é o fluxo, molecada. Já, já. Aí vai dar um rolé. Só aguarda. O balde vai ser louco. Vai voltar com vocês a hora que nós tiver quase chegando, morou? Falou. Então, vai, Deus, vai. Tira do celular e vai começar a correr. Boa, mano. Agora nós já tá descendo lá, já. Nós vai catar uma avenidinha milhão, tio, ó. E o grau? Ah. Cortar um pouquinho, tá ligado? É ruim, mano. Ficar do vento, tio. Vem, então, tá? Não sei se o sol ficar muito ruim. É, mano. Porque eu... Não sei se você não consegue descontar. Porque o vento tá bugado pra caralho. Galera, o vídeo vai ficar um pouco comprido, mano. Porque nós tá voltando com o canal, tá ligado? Mano. Já tô cansado já. Ainda chegamos no rolê ainda, caralho. E o cabelão? Eu tô um pouco cansado. Só vem, só com nós, família. Vai, vai. Olha pros lados a hora que for cruzar a avenida, hein, caralho. Não, não vejo, amigo. Aí eu não vou ficar olhando muito pra câmera, mano. Porque é meio perigoso, tá ligado? Então nós vai só de boa, só, tio. Meu banco tá solto, caralho. Tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Vou segurar a câmera assim, mano. Que é mais firmeza pra mim, tá ligado? Vamos embora da voz, mano. Tô ligado, tá ligado, tá ligado, mano. Ô, pode ir pra, ó. A hora que nós tiver quase chegando lá, mano, nós volta com vocês, morô? Boa família, chegamos, ó. Toma. Pregado já o bagulho. O trânsito daqui é uma bosta, tio. Esperar os carros passarem, mano. Devagarzinho aqui na beirada. Pode ir. Pode subir aqui mesmo. Subir aqui, caralho. Nossa, tá meio a calçada daqui da minha cidade e é uma merda. Caralho, saco. Hoje é a área, filho. Não tem nada de trem aqui, não. É, filho. O a área, mano, ele entorta aqui. Nossa. Olha a situação da calçada, mano. Ah, passa aí, que coisa. Ah, não vou passar aqui, não, mano. Vai, mano. Depois limpo o pé. Calma aí. Boa, tio. Conseguimos sair desse trânsito do caralho aqui. Olha aqui. Tá lotado já a cidade. Hoje a Barra Bonita tá completando 134 anos, mano. Quanto? 134 já. Porra. Mas vai dar uma demonstradinha como ela é, tá ligado? A cidade bem pequena e bonita. Bonita, mano. Não é bonito não. Barra Bonita. Pode passar de barco aí, senhor. Pode, senhor. Beleza, obrigado, hein. Deixou, caralho. Agora só posto. Tem tanque de guerra no bagulho, viado. Tá me falando, rapaz? Vamos entrar lá pra lá. Nossa. Não, calma aí que eu vou dar um zoom, mano. Mano, que chato, tio. Olha, tá ligado? Eu não sei que vai dar pra vocês verem, mano. Mano, tô... Caralho, tem tanque de guerra aqui, mano. Eu quero ir lá ver depois. Mano, o bagulho tá... Ah, não, é de esteira? Que porra. Eu ia ver uma de esteira. Mas, galera, o bagulho é louco mesmo. Mano, minha câmera não vai focar, tá ligado? O bagulho tá mal ruim. Depois nós voltamos. Olha lá. Mano, não deu pra vocês verem muito bem, tá ligado? Tô. XT não, não. Mas, mano, tem tanque de guerra andando aqui no bagulho, tio. Primeira vez que acontece isso na Barra Bonita, mano. O bagulho tá a chave, querido. Caralho, viado. Vai dar? Não vai, não vai. Vai, mano. Entra aqui, ô, no seu chico. Não, não, vamos. Toma, ô. Só brisa nas motocas. Toma, rapa. Mano, tem tanque de guerra no bagulho, tio. Nossa, que zica. Calma aí. Logo, logo nós já voltamos. Toma, zica. Acabamos de chegar aqui no bagulho, entramos aqui pra dentro. Só vai segurando, só. Já vou passar pra outra câmera já pra vocês... Barco da Marinha. Toma, barcão da Marinha. O brabo. Já tem na cidade, agora é isso não. Caralho, mano. Que chato, tio. Sai da frente, caralho. Foi bom. O bagulho é muito louco, tio. É louco. Nossa, que zica, mano. Caralho, mano. Chato. Porra, rapa, agora nós vai dar um gal, né, porque esse canal é sobre isso. Então vamos. Mas a curva vai devagar, porra. Uma curvinha, chave. Uma curvinha, chave. Na matada não, tio. Tô atrás. Que coisa, tio. Olha. Boa quebrada. Agora vamos. Toma. Toma, vende dona impedida. Estorpe, só dá um pra... Só as barrocas do caralho aqui. Eu tô só com uma mão no bilhão. Caiu. Toma, lanchona monstra lá, moleque. Toma. Ah, seu bravo. Vamos lá ver, vamos lá ver, vai. Nossa, eu aqui desliza pra caralho. Caralho, tio, que chave, mano. Barco, 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 barco. Toma. Barco abandonado, galera. Vou roubar pra mim fazer uma acerta aí. O que você vai fazer? Vou roubar pra mim fazer uma acerta no barco. Claro. Barco abandonado aí. Pia, aqui na barra é o que mais tem a barca abandonada. Estarão se apresentando. Neste momento, também. Toma, minha câmera não foca, mas tá de boa, ó. Vamos prestigiar. O cara é foda, hein. É, eu levanto o galho com o dedinho, rapaz. De pé. Levanta seu rabo. Putão. Tá, tá. Pô, caraca, a vida ia chamar o pai e a minha mãe, mano. Vamos ver se a gente consegue alcançar eles ali, tá ligado? O vídeo já tá cumprido pra porra. Vai demorar um século pra postar, mas depois na edição o bagulho vai ficar louco, tipo. Tá cortando eu. Tá uma bosta. Mas depois fica zica aí, já era, já. Vai, Cidinha. Vai, Cidinha. Vai, Cidinha. Tem, tem tanque de guerra lá dentro. Nossa, um tanque de guerra é da hora. Dois tanque de guerra chave. Ô, nós falamos ali que não vai filmar o carro. Onde vocês vão ficar? Tá lá embaixo. Tá guardado. Vamos aí. Beleza. Beleza. Depois nós te vem, então. Tomei um capote já. Tá. Tá o outro lá. Tá bufrado. Vai embora com essa ponte. Acho que sim, né, caralho. Toma. Olha os carros que ele tá ficando. Olha a bolinha aqui mexendo. Mano, o bagulho da hora. Por isso que eu queria entrar hoje hoje. Nem rola. Toma o fusquão. Ah, só o fusquinha, filho. Ah, mano. A hora que esse bagulho sai da frente pro caminhão passar, eu volto. Gente, tá ligado? Ô, tá ligado? Não tá dando pra subir, mano. Porque o caminhão é muito grande. O bitrem que passou aqui do exército. Que bitrem, ô? É, mano. Tem duas carreturas. É, uma só. É duas? É uma. Ah, sei lá. É dois caminhões. Só sei, só que o bagulho não tá conseguindo subir, mano. É prancha, prancha. Porque caiu, tá ligado? Por causa que ele é muito grande. Já, já vai embora a hora que conseguir passar o outro caminhão. Aleluia quebrada. Aí meu pai já fica louco já, olha. Olha. Olha as ideias do parça. Aí meu pai já fica louco. Então, olha, já tá xingando. A gente não pode fazer reclamo lá na frente. E aí, galera. Como tá demorando muito, a bateria do meu celular tá acabando já. Então, ela já vai encerrar o vídeo já, tá ligado? Aí é isso. Então, falou a família. Valeu, hein? Falou, galera. Pô, deixa o like pra nós aí, mano. Se inscreve, fortalece o canal. Nós vamos fazer vários vídeos assim, tá ligado? É que prejudica nós, mano. Por causa da escola, tá ligado? Aí demora, mano. Mas de boa. Quando a gente conseguir fazer, pode crer que vai ter vídeo no canal. Eu não sei se vai ser em semana em semana. Ah, se pra todos os sábados, domingos, mano. Nós vamos terminar os vídeos aqui. Fazer os vídeos, pá. Nós vamos andar pra lugares diferentes, então. Mas é isso daí, mano. Agora é só. Só encerrar o vídeo aqui, só com as bikes e demorou. Falou, caralho. Falou, galera.